Deixe-me tirar bem as medidas. Eu vou começar por trás. Oh, Cláudio, eu acho que ela já está toda molhada. Oh, Hélvia! Eu prefiro ser mulherente do que ser. Olha, tu não me digas isso que eu não acho piada nenhuma. Olha que eu sou sensível e depois só uma torre. Ai, estúpido! Minhas mulheres são todas iguais. Eu gosto de ver, mas respeito. Ainda ontem estava a apreciar a Teresa a tirar as suas roupas interiores. Quando ela consigo me namorar bem. Olha, a Teresa não. Tu traíste a tua namorada? Eu te traí? Eu era inocente. Não me ponhas a fazer esses movimentos? Hélvia! Tu estás a fazer movimentos à araia e à salta. A tua esterado sexual. Olha para mim, olha para mim. Olha para mim, quando é que tu vais falar a sério e vê lá se mudas estas tuas coisas e começas a dizer bom dia, Hélvia, tudo bem? Ah, não queres que ti? Gosto muito. Tens medo do poder? Eu não quero que se me faça. A diz lá, tens medo do poder? Não queres ter 50% de poder? Estás a soltar? Ah, é o eu, né? Esta noite dormi com a descente armada. O que me deixa mais irritado é, se eu não te pude tocar, mas há outras pessoas que te podem tocar. Estavas assim sentada, imagina, estavas assim sentada e o Diogo estava aqui a espreitar, ok? Estava aqui, ah, está aqui uma formiga, aqui. Olha, mas o Diogo pode ver a formiga onde é que vem. Ok, não, toda a gente tem o direito e atenção. Toda a gente não tem o direito, o Diogo tem. Não, está mais comprovado, 90% de todas as pessoas que lidam comigo adoram o meu toque, ok? Às vezes tu sentes-te magoada da minha aproximação. E não há bocadinho o Pedro disse. Eu tentei me aproximar, tentei ver se te dava a volta no sentido. O Hélder é um bom rapaz, tenta entender isso. Alguma coisa não está a bater bem. Será que foi ciúmes? Peraí, atenção que eu não me quero considerar nenhum playboy. Atenção, eu não quero considerar nenhum playboy nem o gajo mais bonito aqui do Big Brother. Atenção. Mas será que tu veste algum complexo comigo? Epá, este gajo chegou, deve-se armar em bonitão. Bem, eu vou-te dar aqui uma ficha negativa. Deves-te achar que és o melhor. Juro-te!